Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que jogo horrível, péssimo, horroroso, inqualificável Corinthians e Vasco fizeram na Neoquímica Arena. O resultado não podia ser outro, né? O timão tá fora da Libertadores e o Vasco praticamente rebaixado. Vamos falar já de 2021. Feliz Ano Novo! Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Que coisa lamentável o que aconteceu na Neoquímica Arena. Aquilo foi qualquer outro tipo de esporte, menos futebol. Não foi o que praticaram essas duas equipes. Foi um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro. O Vasco selou o seu rebaixamento, precisa tirar 12 de saldo na última rodada, ou seja, mesmo que vença o Goiás na última rodada, precisa tirar 12 de saldo do Fortaleza. Então tá praticamente selado o rebaixamento do Vasco pra próxima temporada. Por outro lado, o Corinthians, que ainda disputava uma vaga na Libertadores, jogou um futebol de time rebaixado, né? Se equiparou ao futebol do Vasco, que a gente já imaginava, né? Pelas dificuldades que tem o Vasco. Mas o Corinthians, uma reação, uma entrega um pouco maior, uma qualidade um pouquinho a mais daquilo que já mostrou no campeonato quando emendou quatro vitórias seguidas e se imaginou que o Corinthians pudesse disputar a próxima Libertadores. Não. Tá fora mais uma vez e vai disputar, sim, a Copa Sul-Americana. E a gente precisa falar muito sobre a maneira como o Corinthians atuou nessa partida, vem jogando, pra gente projetar 2021. Porque algumas coisas precisam mudar. E já estão mudando, né? Pelo tom do discurso do Wagner Mancini na coletiva pós-jogo. Ele já foi muito sincero e declarando aquilo que a gente já vinha falando algumas rodadas, porque o torcedor, claro, pergunta sempre sobre reforços. O fulano pode vir, o ciclano, aquele jogador que tá livre no mercado, será que o Corinthians não pode contratar? Quais posições o Corinthians pode reforçar? Eu preciso trabalhar aqui com a realidade, gente. Eu não vou jogar pra torcida, porque o Duílio Monteiro Alves já tinha dito que não iria fazer loucuras, que precisa fazer uma gestão responsável. Mas a gente até, quando o dirigente fala isso, é pra não criar uma expectativa maior no torcedor. Mas quando houver um negócio de ocasião, ou quando houver um reforço pontual pra fazer, o dirigente vai fazer, né? Porque depende disso também. Depende de ter uma equipe competitiva pra disputar títulos e angariar receitas dentro da dívida. O clube de futebol, ele vive disso. Ele não pode simplesmente abandonar a razão de ser que é o futebol dentro de campo, porque desse jeito você nem paga as contas. Então, esse equilíbrio precisa ser feito. Agora, o que a gente tá acompanhando pela declaração do Duílio e pela entrevista coletiva do Mancini, é que realmente será mais um ano difícil. Não vejo, assim, por tudo que a gente tá acompanhando e pelas informações que a gente tem, que o Corinthians vai fazer alguma grande contratação. Inclusive, o Mancini já revelou nessa entrevista que a partir desta segunda-feira, sete ou oito jogadores da base já vão compor o elenco e os treinamentos no CT Joaquim Grava pra serem integrados ao time profissional. Pra quê? Porque se o time não tem qualidade, a gente tá vendo que não tem, se precisa reformular, se precisa organizar o seu elenco de uma nova maneira, então que se apele pra categoria de base. Como vários clubes estão fazendo e muitos colhendo frutos esportivos e financeiros. Com, digamos assim, com toda a ressalva que você possa fazer. O São Paulo tem vários jogadores da sua categoria de base no seu time principal e liderou o campeonato por várias rodadas, disputou o título e tudo mais. O Palmeiras tem vários jogadores também das suas categorias de base e foi campeão da Libertadores. O Santos chegou na final da Libertadores, se classifica, tá praticamente se classificando pra mais uma Libertadores também, com muitos garotos. Se não for por convicção, que seja por necessidade. E o Corinthians tem uma boa categoria de base, mas precisa aproveitar melhor. Melhor, inclusive, do que você investir em jogadores que você não sabe se vão te dar retorno gastando fortunas. Porque é inadmissível, o Corinthians tem uma folha salarial de 12 milhões de reais e você vê o seu elenco espremer e não sai nada. E depender, e quando eu falo depender, é porque, com todo respeito, há determinados atletas que estão às vezes chegando, têm uma carreira pela frente, que podem corresponder ali na frente, mas eles não podem ser solução do Corinthians, cara. O Corinthians é muito grande pra depender de um Ângelo Arauz, de um Léo Natel, de um Gustavo Mosquito, que até fez um bom campeonato naquilo que lhe coube, mas depender do Gustavo Mosquito, que estava no Paraná emprestado, pra ser a solução do time do Corinthians, não combina, sabe? E não é preconceito, é porque você precisa ter um poder de fogo maior se você quiser respeitar a instituição e disputar títulos compatíveis com o tamanho da sua instituição. E aí você não pode, cara. O Otero, vocês me perdoem, cara. O Otero, ele é um jogador de uma jogada apenas. É um jogador de um chute à média distância. Você não pode depender desse tipo de atleta. O Cazares, sim. O Cazares que você também não pode contar todos os jogos, porque ele tem um problema físico, mas esse tem qualidade. Esse tem qualidade. Aí o Wagner Mancini, pro jogo contra o Vasco, abre mão do Victor Cantilho. Com o argumento, né, a gente já imaginava, ele tava sendo muito cobrado pelos últimos jogos, de que precisava reforçar o meio campo. Bom, mas aí você faz isso quando você vai jogar contra o Flamengo. Não contra o Vasco. Porque se você já não tem o Cazares, se você tem dificuldade na criação, aí você perde o Cantilho, perde assim, por opção, não, não, Cantilho, bota o Ramiro. Cara, aí ficou o meio campo com o Gabriel, Ramiro e Arauz. E nada, né? E nada. Porque o Ramiro é um jogador, que eu já falei muitas vezes aqui, voluntarioso, tático, que às vezes até se entrega mais do que outros, que deveriam se entregar mais. Isso não falta ao Ramiro, ele corre. Mas errou muito, né? Porque às vezes tá fora de posição, uma vez em determinado momento ele joga por dentro, em determinado momento ele joga aberto pelo lado. Então assim, cara, é preciso entender que esses caras, eles não podem ser a solução do Corinthians. O que que eu digo, e eu bato muito nessa técnica, o que que é ser a solução? É você contar com eles que eles vão te dar o retorno. Não, cara. Não, eles não vão te dar o retorno, eles não têm qualidade pra isso. Se eles forem banco pra substituir eventualmente, dentro de um time encaixado, em que o coletivo favorece o individual, beleza, tá tudo certo. Muitos jogadores crescem dessa maneira. Agora você ter um time limitadíssimo como principal, como teu titular. E aí tem outra coisa que chama muita atenção, né? O que que o torcedor mais cobra? Especialmente o torcedor do Corinthians. O que que o torcedor mais cobra de determinados atletas? Cara, se não tiver bola, vai na alma. E o Mancini falou sobre isso também. Eu exijo que eles tenham alma. E... E isso aconteceu, segundo o Mancini, em alguma parte do segundo tempo. Ou seja, o time dele começou sem essa alma corintiana, essa alma aguerrida. Mas aí não dá, né, cara? Você joga no Corinthians, você tá disputando uma vaga na Libertadores, você tá em casa, sem torcida, é verdade, e aí você joga sem alma? Desculpa. Aí não dá. Aí não dá. Aí o dirigente tem que encostar no jogador e dizer, vem cá, irmão, você sabe onde você tá? Você sabe que camisa você tá vestindo? porque alguns jogadores esquecem. Cara, isso é básico do futebol. Se tá faltando treinamento, se tá faltando coletividade, se tá faltando individualidade, cara, não pode faltar aquele combate. Não pode faltar aquela disputa pela última bola. Isso não pode faltar jamais. E é por isso que alguns jogadores vão rodar. É por isso que a gente tá falando em reformulação, em reestruturação, e eles estão falando, inclusive, há muito tempo. E talvez o Mancini, inclusive, argumentou que a queda no time tenha ocorrido por conta disso. De que já se sabe, já é notório, já é notícia, inclusive, de que o Corinthians vai enfrentar uma reformulação e que tem jogador ali que daqui a pouco sabe que não vai ficar e que tira o pé. Cara, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Mas é por isso que o Corinthians chegou nessa reta final de campeonato devendo muito futebol. muita qualidade, muita entrega, devendo tudo, não tendo nada que se aproveite. É impressionante, cara. O Corinthians começou muito mal a temporada, foi resgatado em determinado momento pelo Mancini e chega no final de uma forma muito triste, muito triste pra um clube que realmente nunca almejou tecnicamente, pelo que a gente viu dentro de campo, algo mais do que isso. Mais do que uma mera disputa na Sul-Americana. nunca foi... Aquelas quatro vitórias seguidas ali criaram uma expectativa exagerada, um pouco acima das limitações do que o elenco podia. E que depois caiu na real. Caiu na real. Agora, mesmo assim, mesmo assim, dava um pouquinho mais, né? E é isso que indigna o torcedor. É a sensação de que podia mais. De que devia mais. por que não pode entrar contra o Vasco já rebaixado dentro de casa da forma como jogou hoje? Tem um lance muito emblemático na partida, né? Que é quando o Léo Natel pega uma bola num contra-ataque e ele tem quatro opções. Quatro jogadores. Dois de um lado e dois do outro e um zagueiro do Vasco. O que ele faz? Ele chuta gol por cima. Cara, isso pra mim é um lance que assim, assim como o gol do Santos no clássico do meio da semana em que o Cássio faz a defesa e a defesa do Corinthians fica assistindo. Assim como aquele gol pra mim exemplificou o que tal o Corinthians hoje, esse lance pra mim também exemplifica o Corinthians atual. É o Léo Natel sendo o cara da referência do ataque do Corinthians pegar uma bola na entrada da área ver quatro jogadores melhor posicionados e ele chutar por cima e ele isolar a bola. Aí tem individualidade pra não dizer fominha e egoísmo falta de coletivo falta de coletividade falta de qualidade pra arrematar cara e tomada de decisão completamente errada bota tudo isso no combo foi isso que o Léo Natel fez nessa jogada porque o Léo Natel não pode ser a solução do Corinthians o Gabriel Pereira pela primeira vez teve mais minutos do que 15 porque ele jogava no máximo 15 minutos por jogo pela primeira vez ele teve porque o Gustavo Silva se machucou se o mosquito não machuca o Gabriel Pereira ia entrar lá nos minutos finais e ele cara ele até tentou mas é que é difícil quando o coletivo não ajuda o jogo não ajuda e de novo o moleque entra numa fogueira que ele tenha sequência que ele tenha mais rodagem que ele sabe dá linha porque ele entra com personalidade e é aí que você tem que apostar no moleque porque é aí que ele pode te dar retorno agora é inadmissível não botar o cantilho nesse jogo pra botar o Ramiro e me expliquem pelo amor de Deus porque o Luan não entra nos jogos ele deve sei lá cara ele deve ele deve ficar dormindo encostado na trave durante os treinos porque você não tem o Cazares o Arauz não te dá a resposta adequada você não tem o cantilho não tem por opção né por que que não põe o Luan cara num jogo contra o Vasco não dá pro Corinthians ficar pagando 800 mil reais por mês pra um jogador e ficar sentado no banco de reservas depois de ter pago 22 milhões por ele bom faz o seguinte né cara chega pra ele e fala vamos rescindir amigavelmente aqui eu fico te pagando aí porque é melhor é melhor é melhor pro jogador é melhor pro clube é melhor pra torcida é melhor pra todo mundo é melhor pro técnico que fica pensando putz será que eu tenho que botar o cara cara se não tá afim de botar um cara que custa isso procura outro clube pra dizer velho toma o Luan aí a gente paga metade do salário economiza uma parte me dá dois ou três aí sei lá cara é constrangedor é constrangedor o que o Corinthians faz com o Luan ou o que o Luan faz com o Corinthians ou que enfim o que eles fizeram uma série de erros uma série de erros que desestimula que vai fazer com que o Corinthians jogue um amistoso contra o Inter ou podendo tirar o título do Inter a única motivação se é que o Corinthians tem esse tipo de motivação não sei mas é a única motivação que o Inter tem pra última rodada que o Corinthians tem pra última rodada projetar uma sul-americana e que se não reformular se não der corda pra categoria de base se não liberar alguns atletas se não pensar de uma maneira diferente vai passar vergonha também na Copa Sul-Americana é e nas outras competições nem se fala e sobre o Mancini honestamente eu não vejo a necessidade de você recomeçar um trabalho com outro técnico com esse elenco que tá aí com as dificuldades que o time vai enfrentar sem contratar grandes nomes apenas revelando jogadores da base não segue o trabalho segue o trabalho e deixa que ele observe cola o Danilo nele cola o Alex nele ó esse moleque temos que subir esse aqui e tal o outro volta de empréstimo podemos utilizar e tal pra tentar e esse aqui tem que liberar esse aqui tem que mandar embora esse aqui não serve mais Jonathan Cafu Everaldo Léonatel desculpa não são jogadores pro tamanho do clube podem vir a ser numa emergência numa alternativa de banco solução titulares os principais jogadores do time desculpa aí não dá comenta aqui o que vocês acharam desse jogo se é que o torcedor viu né porque o torcedor do Corinthians daqui a pouco tava ligado em Flamengo e Inter porque meu Deus você é um guerreiro eu assisti em duas telas e olha me espantei com o que eu não vi que eu não vi e foi nada nesse jogo comenta aqui o que você achou desse jogo e projetando né a temporada de 2021 o que você espera inscreva-se no canal eu volto na próxima tchau